Galera, o negócio é o seguinte, graças a Deus, hoje vai ser o dia da minha alta que eu já recebi, eu tomei os uretas com dor e recebi a alta, hoje já é o outro dia que eu tô aqui com o doutor Cali, um dos mais renomados e vocês vão entender um pouquinho do que aconteceu com minha situação, que eu sofro bastante graças ao melhor doutor, mais renomado, que eu fui atrás dele e só ele tá cuidando e eu vou apresentar pra vocês, então bora pro vídeo. Galera, o negócio é o seguinte, tô aqui, doutor, muito obrigado, esse aqui é o cara que me salva aí das dores, doutor, eu não vou demorar muito que hoje é o dia pós-cirurgia que eu fui receber a alta, tô passando aqui e não posso demorar que o doutor é super renomado e a galera vai atrás desse doutor, seja onde for, como eu. Então, vamos lá, o doutor vai explicar um pouquinho do que aconteceu em minha situação, como eu estou aqui após a cirurgia. Então, como é que é, doutor? Foi difícil a cirurgia? Foi uma cirurgia um pouco difícil, mas nada tão complicado assim, o problema é que você tinha um cálculo bem aqui parado no canal, bem próximo da saída da bexiga, só que como o canal era maior que essa saída, ficou entupido o cálculo no saído, então nós colocamos um aparelho por aqui, quebramos todos os cálculos e agora você tem um caninho lá para dentro, que chama-se catéter duplo J, esse catéter está aqui, dentro da bexiga e dentro do rim, então ele não vai sair. Ele vai servir para deixar o seu canal um pouco mais largo e agora os outros pedacinhos do cálculo que ficaram aí vão ser eliminados com mais facilidade. Daqui a alguns dias a gente vai repetir um exame seu, ver se não tem mais nenhum cálculo, e aí programar retirado esse catéter e acabou o problema. Tá, e a partir desse catéter agora, doutor, você acha que elimina tudo, vai limpar? Sim, agora a tendência é eliminar tudo. Os cálculos que você tem no rim são muito pequenos, esses cálculos são formados pelo nosso próprio organismo, o problema era esse cálculo que estava aqui, ele era maior que a saída do canal, então ele estava indivíduo, ele não ia sair do jeito nenhum se não fizesse a cirurgia. Então a cirurgia foi feita, foi feita uma litotripsia, que ela quebra esse cálculo em vários pedaços pequenos, e os pedaços pequenos, alguns foram retirados e os outros vão sendo eliminados por esse catéter, cai na bexiga e você elimina pela urina. E em caso que eu deixo muito tempo, vai dando pressão, é perigoso machucar o que lixar? Não tem problema. Se ele ficar tampando? Não tem problema. Inclusive agora com esse catéter, ele é um canudo, então ele é furado no meio e furado em todo o seu trajeto. Se tivesse algum outro problema de entupir o canal, o xixi passa por dentro do catéter e clicar na bexiga. Então ele serve para fazer com que o rim não pare de funcionar. Que legal. Não tem mais perigo de travar. Não tem mais perigo. Galera, vocês estão precisando aí, não deixa para depois. Doutor, cara, joga aí que vocês vão achar, clínica de barulhos aqui. É um dos caras mais renomados. Onde ele está, eu vou atrás dele. Só que é assim, né, doutor? Eu faço aí. Só que eu sou meio rebelde. Só que eu sou meio rebelde. Meio rebelde. Cada três anos, quatro anos. Vem no desespero. Vem no desespero. Vem no desespero. Só vem no desespero. E é isso aí. Então é isso aí. Então, galera, vou finalizar um pouquinho aqui e já volto com vocês aí. Finalmente, pós-cirurgia em casa, galera. Vou falar. Como vocês viram aí, eu tomei assim porque pós-cirurgia eu estou com uma pressão na cabeça. Ele falou normalmente a reação da anestesia geral que eu tomei. O cafezinho ele falou que eu posso tomar, que todo mundo sabe que sou viciado. Bom, galera, como vocês viram, eu fiquei até surpreso. Porque ele falou que explicou direitinho e eu não tinha entendido o que que é. Eu estou, além dessa pedra travar, essa outra vez, não dessa, da outra vez que eu tive que acionar ele de emergência. Travou a pedra, igual ele falou. Cara, galera, começou a encher a minha barriga, tudo aqui. Travou, travou, começou a parar e xixi não saía. Então, o que que acontecia? Eu tive que pegar um pano, um pano. Tipo assim, colocar aqui, encher de pano, segurar. Porque saía tipo aquelas mangueiras que tá com... Não é o ourinho, o ourinho da moto. É as borrachinhas, sabe, estouradas. E ficava pingando, mano. Pingando, 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 sem parar. E correr lá, e esse pano inchando, eu levei outro, eu jogava no lixo, colocava outro pano e deixava pingando, né. Porque a pedra só passava o que queria, a pressão. Aí acionei ele de madrugada lá na emergência. Ele foi até lá, meu. Doutor Calil, esquece. É um dos mais renomados na parte disso. Tanto é que eu fui até Guarulhos atrás dele e só faço a cirurgia com ele. E fiz essa primeira cirurgia. Primeiro ele atendeu de emergência. Passou um cano direto. Na hora que passou, galera... Mano, tirou toda a minha pressão que chegava a chorar. Isso é um perigo, né, acontecer isso. Bom, passou isso. Marquei a cirurgia, fiz a primeira cirurgia. Deu certo. Eu tô passando mais, galera, que eu acabei de chegar aqui. Ele ainda conversou bastante, explicando. E eu deixei minhas coisinhas em casa. A porta aqui tava... Já do quartinho aqui. Então eu resolvi vir ver minhas naves pra dar uma voltinha. Ele falou que eu posso andar, faz bem. E eu não ia deixar de ver minhas naves e passar informações pra você. Então ele tirou isso. Tirou a pressão. Tirou essa pedra aí de emergência aí. E depois marcamos uma cirurgia. Fiz uma cirurgia como tava muito complicado. O que que acontece? Ah, você toma isso. Não. Galera, quem tem tendência a ter pedra... Quem tem tendência a ter cálculo renal, vai ter. Tem gente que come de tudo, bebe tudo, coca-cola. E o organismo não produz. E acaba não tendo nunca. Tem gente que já tem tendência. Às vezes come tudo tranquilinho, mas o próprio organismo produz tudo. E eu sou um tipo dessas pessoas. Minhas tias, meus pais, sempre teve problemas aí. Então eu herdei um pouquinho dele. E sofro bastante. Essas outras coisas, eu nem ficava postando muitos, indo de emergência pro hospital. Passando mal, passando tubulação por dentro. Só que dessas vezes, galera, passei um bocado, cara. Que eu não aguentava andar. Cheguei com a desmaiar pressão. Então foi muito grave e difícil. E eu teria que retornar pra fazer essa outra cirurgia. Que eu demorei muito, muito, muito pra fazer. E essa segunda, galera, como vocês viram o desenho, aqui, esse rim aqui, ó. Ele colocou um cano que vai lá de baixo, lá, vem subindo. Vem um pra aqui e outro aqui. É um duplo, um duplo jota que fala, né. E até lá embaixo, por quê? Estourou muita pedra. Pra limpar tudo. Você viu que ele falou dessa vez, limpou tudo. Que da primeira não ia dar. Então essa segunda resolveu. E fazendo isso, eu tô com esse cano. Vou ter que ficar de 15 a 20 dias. E em repouso, né. Posso fazer atividade, tudo que ele falou normal. Só tomar bastante cuidado. E vou fazer o quê? Após passar esse período, outra anestesia. Mas acho que é só pra dormir, não é a geralzona. E dormindo, ele vai retirar e puxar. Então é isso, galera. Graças a Deus, tô bem. Só tô com uma pressão tão forte, tão forte na cabeça. Devido que ele falou que eu não paro, sou muito arteiro. E eu já comecei a me querer me movimentar. E ainda a galera lá falou. Felipe, não fica se movimentando muito. Por quê? O que que acontece? Você toma geral e tal. Mas ele falou. Agora é repouso. Me cuidar. Passando mais um vídeozão informativo pra você. E por enquanto as nossas navezeiras. Nosso canhãozão. De rua. Tá aqui esperando só o papai. Pra nós acelerar do jeito que nós gostamos. Nossa CRF aí, galera. Tudo guardadinho. Revisada. Canhão. Óleo. Filtro. Tudo pra trocar nossos troféuzão de primeiro. Primeiro. Prunch de surf. Escape. Motor do golzão. Também tem ali. Nossa drag pra mexer. Nossa mini moto. O projeto da nossa DT que tá lá. Então é isso aí, galera. Que Deus abençoe. Eu vou entrar agora. Acabei de chegar. Só vim dar uma revisão aqui nas coisinhas. Vim matar a saudade. Informar vocês. E daqui a pouquinho chega meus amores. Eriquim. Minha filha Sofia. E como eu amo vocês. Morrendo de saudade. E o cafezinho que o doutor. Liberou. Então é isso aí, galera. É mais um vídeozão pra vocês. Informativo. Sempre compartilhando tudo, né. Que a gente é uma família. E é isso. Acabei de ver as minhas motinhas. Agora só encostar aqui. É isso aí agora. Entrar aqui pra casa. Descansar. Ver a ameguinha também. Meus amores. Já tá quase pra chegar. Ver o papai. Ah, mano. Galera. Não é fácil não. Só quem opera. Isso daí é. Mais um vlogzão. E espero que vocês tenham gostado. Comente aí se vocês querem mais vlog assim. Do dia a dia. Se vocês querem mais. Vídeozão diferenciado. Ó quem tá ali. Filha. A ameguinha. Tá esperando o papai chegar. Vem aqui, filha. Dá um beijo no papai. Então é isso aí. Mais um vídeozão. Carrinho da minha filhona. Sossô. Minha. Ó os brinquedinhos. Tudo prontinho. Deixei aqui meu colchão aqui na sala. Pra ficar melhor, galera. Porque aí é um tempo caindo no quarto. Tudo. Tá vendo? Assisti uma TVzinha. Se fizer frio uma lareira. Né não? E só esperar meus amores chegar. Eriquinha. Sossô. Né, Meg? Deixa o papai agachar devagar. E cadê o carinho no papai? O beijão. Te amo. Amo você, filha. É isso aí, meus amores. Daqui a pouco. Chega. Então é isso. Só esperar aí meus amorinhos chegar. Eriquinha e a Sossô. E por enquanto eu vou deitar, galera. Tamo junto. E logo mais vou receber a alta definitiva. Que agora eu já tô de alta. Posso fazer tudo. Mas com cuidado devido com a teta. Então é isso. Tudo prontinho aqui. Já deixei o colchãozinho. Na sala vou deitar. Assistir uma sessão da tarde. E tamo junto. Vem ouvir o papai. E a mamãe trouxe presente. Trouxe presente. Ai, que lindo. Deixa eu ver. A paz pra você, amor. A paz. Você tem paz nessa recuperação. Meu Deus do céu. E a gente te ama. Que gato aí ficando na tua boca. Ô, filha. O papai não quer fazer aqui. É. Não pode. Guarda, filha. Não pode. Ela é muito esperta. Meu Deus do céu. Obrigado, amor. Olá, papai. Ó, deixa eu ver. Te amo. Pode tirar, filha. Que chocolatinho. Ó, o papai já vai comer, filha. Depois da cirurgia. Obrigado. Dá um beijo no papai. Te abriu um beijo, mamãe. Amo vocês. Que saudade. Papai tava aqui, ó. Todo lascado. E ela não para. É. É isso aí. Minhas princesinhas aqui em casa. Papai tá tirando uma sonequinha agora. Descansando. Tudo de boa. Portinho ali aberto. Entrando no marzão. Lareirinha, se fizer um friozinho, também ligar. Galera, agradecer agora em primeiro lugar também a Deus, ao doutor Calil e a toda equipe do hospital de Guarulhos. Neurocentre lá. Que galera top. Todo mundo da enfermagem, cirurgião, auxiliares. Meu, super atenciosos. Cuidou bem. Um abração no coração de todos vocês. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. E quem for novo vai deixando o like. Mais um videozão informativo aí. Já que somos uma família. Compartilhando com vocês. Então é isso. Nada tô. Quebrado, mano. Quebrado. Agora fica aqui. Em reposão. Quem for novo seja muito bem-vindo no meu, no nosso canal aqui do YouTube. Já vai se inscrevendo. Deixando o like. Ativando as notificações. E é nóis. E assim espero essa semana já botar todo o vapor dos conteúdos aí das motos. Já detezona os projetos. Não para. E agora é só se recuperar. Que já já estou 100% aí. Zerado. Um beijão. Um abraço. Se inscreva aí. E vai comentando aí. Se vocês querem mais vlogzão assim. Do meu dia a dia. De moto. Ou que é... Só trollar de zoeira. Tamo junto. Tô quebrado. Cansado. Mas vamos embora pra cima, galera. Um abração. É nóis. Fui. Tchau. Obrigado.